Quero dizer algumas palavras aos adeptos egípcios que estão aqui no Catarro. Dizer-lhes que vamos contar, espero que estemos seguros que vamos contar com o apoio deles amanhã. E prometemos também que faremos todos os possíveis para poder jogar bem, pois é muito importante. O que é que temos? Muito importante. Vamos falar sobre essa situação. É que tem um lugar muito forte. É que temos feito uma equipe... Este é o plano do nosso campo. Como é o plano da minha vida? Compreendo a parte da cidade. O que é o plano da minha vida? Obrigado. Inshallah Can you pass the mic to him please? No